Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem. Isto não é surpresa, afinal, pois não. Parabéns, pô. Presente, um notal e abre. Está entrega aqui do Matheus. Está bem? É o Matheus que tem que agradecer, não é a minha. É o Matheus. Nada, nada. Comprei. O homem está emocionado. Obrigado. Está bom para mim. Foi aqui ou foi ali? É o Matheus que tem que agradecer. É assim, é lindo. Obrigado. Nada, nada. Mas é lindo mesmo. Gostei muito. É o Matheus que tem que agradecer. Agora, estar aqui e estar na bancada é diferente. Não tem nada a ver, não é? Os desejos, Moreno. E tu sabes que é do fundo para ação. Que eu faço tudo bom para ti e para este clube. Estou sempre ali. Estou sempre ali. Apoiar, sempre amar. Acho que não há palavras para isso. Acho que não há palavras para dizer assim. Um adepto do Vitório de Marejo. Ser adepto deste clube é ter os pés bem assentos na terra e saber sofrer e saber lidar com este clube. É isso que é muito importante. E é isso que o Moreno pede muitas vezes aos jogadores e diz na rádio. Custa muito viver este clube. Este clube põe as pessoas doentes, põe as pessoas com paixão. Está feito. Obrigado. Está feito e o grande responsável é o Matheus por tudo isto. É verdade. Está feito e muito bem. Acabou. Está feito. Está feito. Está feito.